Olha, saiu o vídeo lá no canal da Luísa, olha só, desnamorados comigo, clica em gostei, gente. Oi, amor, princesinha de aba reta. Amor, tá frio, viu? Tá frio, tá gelado, amor? E agora indo embora, pegar voo, valeu galera de Dourados, valeu galera de Campo Grande, muito obrigado a todo mundo aí. Muito obrigado galera de Vila Velha, esse final de semana foi muito bom, Vila Velha, Dourados, Campo Grande, muito obrigado pela presença meus amigos, foi maravilhoso. Agora eu vou descansar, essa semana, curtir um pouquinho e dar uma descansadinha, né, que ninguém é de ferro, vem meu patrão. Tá desconhecendo, tá gelado um pouco, hein?